Olá, meu nome é Alexandre Matias, sou técnico em prótese dentária e um dos responsáveis técnicos dos equipamentos do Grupo Ortos. A Ortos trabalha com uma linha completa de zircone para trabalhos anatômicos e estruturas, de alta translucidez e dureza específica para cada tipo de trabalho. Conta também com diversos formatos para todas as máquinas do mercado e alturas variadas. Nosso produto possui material de alta qualidade, prançagem axial e isostática, garantindo uma melhor usinabilidade. Trabalhamos com três tipos de zircone. A HT, com uma dureza de 1250 MPa e uma translucidez de 41% a 43% como aplicação para estruturas. A SHT, com uma dureza de 1050 MPa e uma translucidez de 47% a 49% e ela tem uma aplicação para estruturas e anatômicos. A HT, com uma dureza de 750 MPa e uma translucidez de 55%, sendo assim a zircone a mais translúcida do mercado. E ela tem uma aplicação para unitários anteriores. Acesse o nosso site e acompanhe as promoções do e-commerce.